Quatro pessoas foram condenadas pela justiça de Rio Preto, pelo latrocínio, que é o roubo seguido de morte de um motorista da PAI. Esse crime foi em julho do ano passado, chocou a nossa população. A Joyce Cremonese traz os detalhes ao vivo desse caso que ganhou grande repercussão, né Joyce? É isso mesmo, Sandro. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Grande repercussão, chocou muito a população de São José do Rio Preto, por conta principalmente, né Sandro, um crime por um motivo banal. Esse quarto, então, essa quarta pessoa, ela teve a condenação de 23 anos e 9 meses, condenação máxima. E eu vou conversar agora com quem coordenou todas essas investigações, né, e conseguiu aí, né, prender três participantes desse crime, doutor Paulo Buchala. Doutor, com relação, então, a essa questão desse crime, né, a gente tava conversando, o senhor disse que chama a atenção mesmo, é a futilidade, né, do mandante principalmente desse crime, né? Bom dia. Bom dia. Foi um crime que chocou a população de Rio Preto, tendo em vista que foi um roubo, onde causou resultado morte da vítima, com a simples intenção de roubar um carro pra substituição de peças. Então, desde o início, nós começamos a investigar essa hipótese, porque o veículo em questão não era um veículo que era muito roubado, furtado. A partir daí, iniciamos a diligência e conseguimos verificar que quatro pessoas praticaram ativamente do crime, onde tinham três pessoas que estavam no local, o executor, o olheiro e uma pessoa responsável pela logística e um mandante, quarto, que não veio pro crime, mas ficou à distância monitorando pelo telefone. Conseguimos vincular eles ao crime e, durante uma investigação que se arrastou por três meses, conseguimos elencar provas de autoria e materialidade em face de todos. Realizamos a, deflagramos a operação, conseguimos recuperar o veículo queimado, porque ele foi queimado, você vê, eles foram roubados pra trocar peças e, assim mesmo, quando a polícia civil, a DEIC, começou a investigar, eles queimaram o veículo, pra não deixar vestígios do crime. Conseguimos recuperar o veículo e prender três, onde o mandante, ele fugiu e, desde então, as investigações prosseguem pra localizá-lo. Foi um crime com investigação complexa e que teve uma condenação em primeira instância e altura, onde os quatro foram condenados a 30 anos, três deles manteve a pena final de 30 anos e um, por ter confessado, teve uma redução e ficou em 23 anos. É um crime que teve uma resposta à altura pra um crime grave que ocorreu e chocou toda a cidade. Inclusive, é bom lembrar, a gravidade que foi, a família se mudou do local porque recordava do crime. Então, isso gerou um abalo eterno pra família. E o que chama a atenção, principalmente, é essa questão das peças, né? Inclusive, como o senhor disse, eles fizeram toda essa ação pra levar as peças, roubar as peças e acabaram, no final das contas, nem isso também, né? É, porque no dia seguinte, na própria noite, no dia seguinte, a minha equipe, junto com outros policiais aqui da DEIC, já efetuaram as diligências. Eles ficaram com medo de ser presos logo após o crime e desfizeram do veículo, queimando na zona rural. Porém, a investigação prosseguiu e conseguimos elencar elementos, prender três autores. Inclusive, o executor do crime, no momento da sua prisão, reagiu, estava armado, foi baleado e já foi, saiu do hospital e está lá. Então, mostra o quanto agressiva essa pessoa é pra sociedade. Ah, ok. Obrigada, viu, doutor? E parabéns pelo trabalho aí da DEIC, da polícia, né, doutor, que coordenou aí todas as investigações. Esse crime aconteceu no dia 1º de julho de 2022. O Evandro, ele estava saindo de casa pra buscar o filho no trabalho, quando então esses homens chegaram aí e ele acabou sendo atingido aí por vários disparos. E os bandidos, então, levaram o carro dele embora, Sandro. É, e o que tem que ter é punição mesmo, porque hoje se mata por quase nada, né? Se mata por muito pouco, quase nada, até mesmo nada. A pessoa demonstra só uma reação, muitas vezes é morta sem reagir até, e os bandidos estão matando, porque sabem que, ah, depois, até ocorrer realmente, se forem presos, se tiver justiça e se não, não é, a gente não pode contar, se a gente não contar com policiais competentes, como o doutor Buchala e a polícia aqui da nossa região, realmente a gente está perdido. O que a gente precisa é desse tipo de policial realmente, atuando, prendendo. E aí o outro lado, que é a justiça, punindo e deixando essas pessoas presas por muito tempo. Porque tiraram a vida, né, de um pai de família, uma pessoa muito benquista pela sociedade, né, o motorista da APAI, né, que você, né, quem sabe desse caso, né, a dedicação da pessoa, o Evandro realmente atuando ali pra, né, levar, trazer as crianças e adolescentes da APAI, né, que a pessoa pra trabalhar nessa profissão, ela tem que ter uma sensibilidade muito grande. Quantos anos? 42 anos? 42 anos apenas. E, ó, quem, eles, os bandidos vão ficar lá atrás das grades, não sei por quanto tempo. Mas, infelizmente, a pena, né, é implicada em cima da família, que eternamente, como o doutor Buchala disse, vão sentir a falta desse rapaz. Infelizmente. Muito obrigado, Joyce, pelas informações.